Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia hoje, dia 11 de julho de 2023. São 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E vamos ver que houve mais um grande ataque com drones iranianos contra a Ucrânia. A maior parte deles foi derrubado, mas ainda teve algum dano causado. Também vamos falar sobre os depósitos de munição que foram atingidos aqui em Novo Oleksivka, aqui próximo de Renichesk, um grande depósito foi atingido também. Também em Tokimak e Vasilivka, outros depósitos foram atingidos também com muita força. O que indica justamente esse esforço ucraniano de varrer a retaguarda russa aqui, a logística da retaguarda russa. Vamos dar uma olhada na linha de frente, não tem nenhuma grande novidade hoje, mas tem indicação de avanços ucranianos em vários pequenos locais. E também tem indicações preocupantes de avanços russos aqui em Zarichne e Novo Selivka, aqui próximo de Svatov. As boas notícias de ontem vieram do campo diplomático e também do serviço secreto ucraniano. Os ucranianos confirmaram a morte de um general aqui em Berdiansk, um general russo que foi atingido também aqui nos últimos dias em Berdiansk. A gente confirmou ontem que ele foi morto efetivamente. E também um comandante de um submarino russo que estava aqui em Krasnodar e que foi morto provavelmente pelo serviço secreto ucraniano. Ele foi morto enquanto estava correndo, fazendo o cooper dele matinal. Ainda se usa essa expressão, cooper, isso é muito anos 70, acho que nem se usa mais isso. E o joguem, o que estava correndo na rua para se exercitar e foi atingido por quatro tiros, existe a suspeita que foi o serviço secreto ucraniano que fez isso. Também a gente tem informações do encontro lá em Vilnos, na Lituânia, encontro da OTAN. Muito importante esse encontro, uma série de sinalizações boas. Primeiro, a Turquia ontem oficializou o aceite da Suécia na OTAN. Então isso aí por si só já é uma notícia excelente. Os russos já estão arrancando a calcinha pela cabeça e, enfim, espera-se muito mais desse encontro. O presidente Zelensky está indo pessoalmente a esse encontro lá na Lituânia. E lembro que a gente falou no último dia, se ele fosse pessoalmente, ele só iria se tivesse coisa realmente interessante para a Ucrânia nisso daí. O que ele considera interessante? O aceite do convite da Ucrânia para entrar na OTAN. Ainda não é a Ucrânia sendo membro da OTAN, não seria membro, mas ela estaria já começando o processo para fazer isso. Enfim, e nesse sentido a gente tem alguns sinais contrastantes aí. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas vamos entender isso aí com calma, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Almirante Libertário, Ancap em Estocolmo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, os russos fizeram um ataque com drone Shahid, aqueles drones iranianos, aqui em Kiev. Isso aqui é um drone sendo atingido pela defesa antiaérea ucraniana aqui em Kiev, por um MAMPED. Foram no total dos 28 drones Shahid lançados pelos russos, 26 foram derrubados. Isso aqui foi hoje, cedinho, 7 horas da manhã. O pessoal lá em Kiev acordou com alarme antiaéreo, essas coisas todas. Muito chato isso. E além disso, ontem, dia 10 de julho, também teve um helicóptero derrubado e vários outros drones aqui de outros tipos também derrubados pelos ucranianos, pela defesa aérea ucraniana ao longo do dia de ontem. O tipo de helicóptero ainda não sabemos, não temos essa informação ainda. Agora, uma informação muito interessante que surgiu é que nessa última noite os ucranianos atingiram um grande depósito de munição em Novo Olexivica. Novo Olexivica fica aqui bem perto de Renichesk. Essa região aqui que a gente já explicou é um hub importante de logística russo. Os russos têm usado muito essa região aqui justamente porque ela fica longe do alcance do Haimaz, é mais de 100 quilômetros da linha de frente. Mas agora com o Storm Shadow os ucranianos conseguem atingir com facilidade. Atingiram a ponte de Chorra aqui. Enfim, já tinham atingido aqui Rikov, já tinham atingido aqui a outra cidadezinha, Iamk Mivica. Todas essas cidadezinhas aqui ao longo dessa linha de ferro aqui já foram atingidas pelos ucranianos. E agora foi a vez de Novo Olexivica. Eu vou tocar aqui o vídeo mais pelo barulho das explosões, você vai ver as explosões secundárias. Dá para ver bastante explosões secundárias, sinal de que foi realmente um depósito de munição grande ali. Quanto à região específica que foi, aqui tem o vídeo de novo, aqui tem umas imagens da explosão, onde fica a Novo Olexivica. Aqui a imagem do Firmes, que é o radar da NASA que detecta queimadas na Amazônia e também detecta qualquer sinal de incêndio em qualquer lugar do mundo. Então ele mostra aqui que houve de fato um aquecimento muito grande nessa região aqui, foi uma área grande sujeita a isso daí. Segundo, está dizendo aqui o pessoal, foi justamente nessa estação de trem aqui, onde passa o trem da logística. E aí essa área aqui foi a área que explodiu. Pode ser que as munições estivessem nesses prédios aqui, pode ser que estivessem só na parte aberta aqui mesmo. Não é incomum os russos simplesmente empilharem a munição na área aberta, quando estão fazendo a movimentação de carga aqui, a movimentação de logística. Então esse é o ponto aqui, é justamente a estação ferroviária de Novo Olexivica. A gente tem a informação também que os ucranianos atingiram e destruíram uma base de forças russas na margem esquerda do rio de Nipró, próximo de Vasilivica. Vasilivica é essa cidade aqui, bem perto da linha de frente. Aí aqui pode ter sido um monte de coisa, pode ter sido até artilharia comum. Nesse ponto aqui eles atingiram uma base de forças russas aqui. Dá para ver que está bem perto aqui da região de Piat-Hatchk, Zerebyank, toda essa região aqui que os ucranianos estão avançando. É possível que tenha sido aqui, no caso, tiro de artilharia normal. E teve mais uma explosão num depósito próximo da estação de trem de Tokimak, na Tokimak do sul. Então aqui tem a explicação de onde é que é mais ou menos em Tokimak. Aqui qual é o depósito. É lógico que a gente não tem a imagem da explosão em si, não foi filmado, é muito comum isso. A gente só tem de vez em quando que a gente tem essas imagens das explosões. Mas esse depósito teria sido atingido também pelos ucranianos, causando uma grande explosão aqui em Tokimak. Tokimak é essa cidade aqui. Está vendo a linha de trem também? Ela passa por aqui. Tem mais de uma estação de trem aqui, seria nessa estação sul aqui, onde houve essa explosão. E bem como eu falo para vocês, os ucranianos costumam atingir mesmo um monte de lugares aqui na retaguarda. A gente nem fica sabendo a maior parte das vezes, mas esses casos aqui parecem ter sido sucessos bastante particulares aqui, bastante interessantes. Bom, vamos falar agora sobre a linha de frente, começando lá em Herson. Houve um post dos russos, de um Telegram russo, criticando muito os russos. Por quê? Porque aparentemente eles abandonaram a região das Dachas. Vamos entender esse assunto aqui, olha só. Então, o que ele está dizendo aqui? O que é essa área das Dachas? A gente já está falando sobre isso há algum tempo. Aqui, o rio de Nipró, aqui na região de Herson, os ucranianos estabeleceram uma cabeça de ponte aqui nessa área, que é a chamada área das Dachas. Dacha é uma espécie de casa, residência de veraneio, mas não é uma coisa necessariamente chique. Tem Dachas bem simplesinhas mesmo que o pessoal tem lá. Mas enfim, é uns casebres que tem aqui. E eles estabeleceram aqui nessa região das Dachas uma cabeça de ponte, ou seja, uma área dominada pelo exército ucraniano nessa margem esquerda, que é dominada pelos russos. E toda essa área aqui, na verdade, está dominada pelos ucranianos. Os russos agora tentaram tomar essa área, chegaram a usar aqui a M14 ou M17 para tentar retomar essa área aqui, mas não conseguiram. Então, aparentemente, o que aconteceu ontem, que o pessoal está reclamando, é que os russos desistiram de tentar retomar essa área aqui. Bom, como eu disse para vocês, isso daqui é uma área pequena, não é algo assim que indique uma contra-ofensiva ucraniana nessa região. O mais provável só é que os ucranianos só querem impedir os russos de fazerem a correção de fogo aqui na hora de atingir Herson. Então, eles tomaram essa área só para os russos não terem acesso a essa margem do rio. Mas nada indica que eles pretendam fazer uma contra-ofensiva aqui. De qualquer forma, é uma coisa preocupante para os russos, porque quanto mais tempo os ucranianos ficam aqui, maior a capacidade deles acertarem isso daqui, deles prepararem realmente uma logística firme para, eventualmente, no futuro, usar essa cabeça de ponte como uma nova ofensiva aqui na região. Aqui, na margem esquerda do Dnipró, na área da ponte de Antonívica, a presença das forças armadas ucranianas ainda existe. Ataques que foram feitos dos nossos lados na direção do inimigo, mas não atingiram os alvos. O hotel está sob controle das forças armadas ucranianas. O hotel é uma estrutura que tem aqui, essa estrutura que tem aqui, ela chegou a ser tomada pelos russos, os russos tentaram livrar essa área, então eles chegaram a avançar, chegaram a tomar o hotel aqui, já estavam lutando nessa área mais para frente, mas depois recuaram, como a gente viu, e agora os ucranianos estão controlando toda essa área aqui. E eles detectaram um novo ponto de presença das forças armadas ucranianas nas ilhas, mostrando aqui na imagem 3, e que o pessoal está muito preocupado. Isso daqui são dois bloggers que falaram isso daqui, o Dois Majores e o Romanov 92. Então, quais são as imagens aqui? Aqui ele coloca o tal do hotel, que está agora com os ucranianos, ou seja, toda essa área aqui está com os ucranianos. Além disso, ele mostra que essa área também está com os ucranianos. Na verdade, toda essa ilha aqui, eles botaram essa área aqui, mas a verdade é que a única maneira, repara que aqui tem um canal aqui, tem um canal aqui, além disso, toda essa área aqui é a Lagadiça. Então, na verdade, toda essa ilha aqui, toda essa parte aqui está dominada pelos ucranianos, porque os ucranianos dominam essa região aqui, que é a única forma de você entrar para cá. Então, eles colocam aqui como sendo dominada pelos ucranianos, mas na verdade é tudo isso aqui. Aqui que vocês estão vendo aqui, são os vários trajetos dos barcos, fazendo a logística dessa cabeça de ponte. Ou seja, dá para você ver que é uma operação complexa isso. Você estabelecer uma cabeça de ponte não é uma coisa simples, mas é uma etapa crucial se a Ucrânia pretende algum dia continuar a ofensiva aqui em Herson. Bom, além disso, eles dizem que os ucranianos estão nessa região aqui. No dia 10 de julho, eles adentraram essa região aqui, que não dá para ver muito por essa foto aqui, mas eu mostro para vocês onde é que é. É aqui. Então, repara, já é na margem esquerda do rio Conca. Esse aqui é o rio Conca. Lembrando, o rio de Nipró é o rio principal aqui, o Conca é um braço do rio de Nipró. Ele começa aqui, ele inicia por aqui, e depois ele se junta novamente ao de Nipró aqui em Herson. É bem menor do que o de Nipró, ele é mais raso, de vez em quando ele seca, então é relativamente fácil de atravessar o rio Conca, mas ainda assim é um obstáculo a ser transposto. Tanto que esse é um dos motivos pelos quais os russos devem ter dinamitado essa ponte aqui da M14 aqui nessa região. Agora, os ucranianos já estariam aqui, né? Veja, aqui ainda tem esse outro canal aqui, que é um outro braço, ainda menor que o rio Conca, passando por aqui, mas de qualquer forma já é um passo a mais para os ucranianos nessa região. Se eles conseguirem estabelecer aqui novamente uma cabeça de ponte aqui, é alguma coisa preocupante para os russos aqui, né? Já estariam já muito perto de Olesk, aqui da parte sul de Olesk. E você pode ver essa região aqui, é uma região que também tem umas dashas aqui, tem umas casinhas aqui, e tem floresta, tem cobertura de floresta, então os ucranianos conseguem estabelecer aqui uma posição defensiva significativa. Se eles vão conseguir manter essa cabeça de ponte aqui, é outra história, mas que eles estão avançando aqui, eles estão sim, né? Falando sobre o fronte de Zaporizia, segundo as fontes russas, os ucranianos, até um pelotão da 47ª Brigada com apoio de artilharia e um Bradley lançaram um ataque nas posições russas ali em Robotny. Os ucranianos conseguiram penetrar as defesas russas até 400 metros aqui na região de Robotny. Robotny já está sendo disputada há bastante tempo, é esse vilarejo aqui, já está em disputa há bastante tempo, as forças russas aqui são significativas, estão muito entrincheiradas ali, justamente preparadas para esse ataque ucraniano. Então, os ucranianos estão tentando aqui desalojar os russos aqui das trincheiras, tem aqui algumas imagens que eles conseguiram algum grau de sucesso, você pode ver isso aqui já é trincheira, já dentro de Robotny já, né? Agora, as informações não são 100% boas não, está vendo essas imagens aqui de explosõezinhas? São justamente situações em que blindados ucranianos foram destruídos pelos russos nesse avanço. Então, os ucranianos conseguiram avançar, mas os russos destruíram alguns blindados por aqui, né? Estamos falando de cinco Bradleys e um tanque, originalmente ele achou que isso aqui era um ataque antigo, mas não, parece que é agora mesmo, houve, é nesse avanço que teve contra Robotny que você teve aí mais blindados destruídos aqui, né? É, isso daí está esperado, blindado serve para isso mesmo, né? Vai fazer o que? Vai guardar na garagem? Não é para isso que serve, é para botar no campo mesmo. É esperado que a dificuldade de avançar aqui seja grande, então está tudo dentro dos parâmetros normais aqui, né? Bom, tem uma outra thread aqui preocupante para os russos sobre a situação em Vélica Novosilca. Vélica Novosilca é aqui nessa região. Também, novamente, não tem nenhuma grande novidade, mas você tem aqui os ucranianos avançando na região, né? Aqui o Voenkor, que é um outro blogger militar russo, fala que a luta está acontecendo nos vilarejos de Priutny, Makarivka e Staromayorsk, em várias direções e coisa e tal. Então, o inimigo está atacando, o inimigo no caso dos ucranianos está atacando através das florestas que tem ali na região. Então, o que eles estão falando aqui é justamente nessa região aqui de Staromayorsk, Priutny, nessa região aqui que está havendo a batalha, né? A gente já sabe dessa batalha já há algum tempo. A gente tem informação também aqui do Reporting from Ukraine sobre avanços ali na região de Avdivka, né? Os ucranianos conseguiram fazer um contra-ataque significativo aqui próximo de Krasnohorivka. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Avdivka fica aqui. Essa cidade. Krasnohorivka está aqui. E os ucranianos conseguiram avançar aqui e retomar uma parte boa de território aqui para tentar justamente incomodar os russos aqui em Krasnohorivka, né? E os russos tentaram... Depois, os ucranianos fizeram mais um ataque em Optin e em outros locais aqui. E daí, os russos acharam que os ucranianos ali em Krasnohorivka estariam fracos e decidiram fazer um grande contra-ataque. Está vendo? Um monte de tanques russos aqui para tentar desalojar os ucranianos ali na parte sur de Krasnohorivka. mas o resultado foi trágico para os russos. Eles perderam 21 tanques e 200 homens em coisa de 20 minutos de batalha, segundo diz aqui o pessoal do Reporting from Ukraine, né? Foi uma contra-ofensiva relâmpago dos russos ali tentando retomar essa área que os ucranianos tinham tomado há mais tempo e acabaram se dando mal nessa tentativa. A área continua com os ucranianos aqui em Avidivka, né? Em Barmut os ucranianos continuam lutando tanto em Berivka ao norte quanto em Klishivka ao sul e o Pei Stai Won ele trouxe aqui uma evidência de vídeo, né? Dos ucranianos lutando dentro da cidade de Barmut também, ou seja eles estão aqui a gente não está falando de cidade de Barmut é mais aqui para cima um pouquinho. Então, como vocês sabem os principais esforços ucranianos estão aqui na região de Berivka aqui ao norte Klishivka aqui ao sul a ideia é justamente avançar nesses trechos aqui para você tentar isolar a Barmut aqui e retomar ela mais adiante também é muito notória a gente já falou sobre isso ontem o avanço ucraniano aqui na direção de Akovlivka aqui ao norte mas enfim a evidência que a gente tem hoje é dos ucranianos lutando aqui dentro de Barmut mesmo ele bota aqui a imagem o vídeo feito ontem que justamente mostra os ucranianos lutando dentro da cidade de Barmut e provavelmente como ele diz aqui são táticas de atingir e recuar ou seja não é não é que os ucranianos estão pressionando para tomar espaço em Barmut uma unidade entra lá tenta atingir um alvo russo e sai então não estou mantendo a direção ali mas de qualquer forma estão agindo dentro da cidade e por falar em Barmut a gente teve uma notícia muito curiosa a gente falou ontem que o batalhão Armat que são as forças de elite do exército do Kadirov o exército do Kadirov é aquele pessoal do TikTok adora tirar foto no TikTok coisa e tal lá da lá da Chechênia o que eles fizeram nessa guerra toda foi isso aí parece que dessa vez o pessoal se atreveu a realmente tentar fechar o espaço ali em Barmut uma vez que o exército privado do Prigojin que o grupo Wagner não está mais ali em Barmut e desde o momento que o grupo Wagner saiu dali os ucranianos tem conseguido avançar com muita facilidade ali mas enfim finalmente o pessoal do grupo Armat decidiu ir para a linha de frente e aí o pessoal do Ateche que é um grupo de partizãos ucranianos que faz que reporta informações na retaguarda eles dizem que a própria federação russa reportou que os kadirovitas foram derrotados na parte lá da cidade na ruína da cidade de Barmut dezenas de mortos e feridos fugiram de suas posições tão rápido quanto os mobilizados junto com eles os militares da 83ª Brigada de Assalto Aéreo e da 57ª e 72ª Brigadas de Rifle Motorizado também estão morrendo em massa ou seja o que eles estão dizendo ali é justamente que as tropas russas estão com muita dificuldade e a entre aspas tropa de elite do pessoal lá dos chechenos lá do Kadirov não fez não ajudou muito não ficou na mesma porcaria do resto das forças russas e as forças de defesa ucraniana parece que tem a cidade sob controle de fogo e em breve devem haver aí um recuo estratégico russo ali em Barmut né esses aqui devem ser uma parte dos chechenos que foram dizimados aí ao longo do dia de ontem essa imagem aqui surgiu em telegrams do pessoal checheno e a mensagem aqui embaixo é alguma coisa como Alá que Alá tenha paz ou enfim uma espécie de pesar aqui do pessoal checheno pessoal tem umas barbas bacanas eu gostei da barba do pessoal mas fora isso realmente cambada de russete bom e finalmente é importante a gente pontuar aqui a situação mais ao norte que não é agradável a situação mais ao norte aqui vocês sabem os russos estão tentando uma ofensiva aqui ao norte e aqui na direção de criminar eles chegaram a atingir alguns alvos aqui próximo de Torsk nessa região aqui não conseguiram avançar ainda na cidade de Torsk as defesas ucranianas estão mantendo aqui mas é preocupante porque eles de fato avançaram um trecho aqui essa área toda aqui eles já estavam nessa área de floresta aqui mas toda essa área aqui foi avanço recente dos russos nessa região é preocupante e também a gente tem informação de avanços aqui na região de Novoselívica Novoselívica é essa cidadezinha aqui a base ucraniana principal é em Stelmarivica aqui e Novoselívica é zona cinza uma hora está com os russos uma hora está com os ucranianos mas aparentemente os russos conseguiram avançar aqui também é preocupante vamos aguardar para ver como é que isso aqui caminha mais adiante o Instituto do Estudo da Guerra fala aqui sobre os avanços ucranianos aqui em Barmut fala sobre os ucranianos dizem que estão tem agora controle de fogo sobre as linhas de comunicação ali em Barmut e portanto os russos estão com dificuldade de abastecer as tropas lá também fala sobre os avanços em outros setores ali da região e fala também sobre o Gerasimov que apareceu ontem mas tudo isso a gente já falou no vídeo de ontem não tem nenhuma novidade aqui uma coisa diferente que eles colocam aqui é justamente que estaria havendo uma tentativa de reter o grupo Wagner na Rússia substituindo o comando dele tirando o Prigojin e botando outros comandantes ali e mantendo o grupo Wagner como um ativo russo isso é algo que seria preocupante porque no final das contas o grupo Wagner era uma força muito significativa dos russos e foi muito positivo para os ucranianos que o grupo Wagner tenha vazado da linha de frente mas enfim não sabemos ainda em que passo está isso se isso tem alguma chance de sucesso não está claro se os acordos entre o Kremlin e o Prigojin vão manter um número significativo de pessoal do grupo Wagner olha só essa notícia que é muito curiosa até do ponto de vista de segurança da informação e privacidade esse rapaz aqui é o Stanislav Rijitsky é isso aí Stanislav Rijitsky ele foi morto com quatro tiros quando estava fazendo o Cooper matinal dele a corrida matinal dele lá na cidade de Krasnodar ele é residente lá em Krasnodar e ele também foi o comandante do submarino chamado Krasnodar então ele fazia lá e esse submarino é acusado de lançar mísseis cálibre mísseis cálibre são mísseis navais russos que atingiram várias cidades ucranianas já e o ponto curioso da morte dele é que aparentemente ele usava um aplicativo chamado Strava é um aplicativo que o pessoal que anda de bike e faz corrida também que faz treino ao ar livre costuma usar o aplicativo ele grava o trajeto que você faz na sua corrida e coisa e tal e aqui por exemplo aqui ele fez uma corrida de 2.58 milhas 14 minutos é uma corridinha básica nem tão puxada assim isso daqui no dia 4 de julho foi registrado essa aqui é a conta dele lá no Strava e aí o pessoal reparou um detalhe tá vendo aqui eu tenho que tirar minha cara daqui tá vendo esse ícone aqui de alguém que curtiu o cara curtiu essa corrida dele pois é essa pessoa que curtiu a corrida dele é esse rapaz aqui que não aparece ele aparece só o cachorro dele aqui é o Quirilo Budanove Quirilo Budanove não correu nada mas ele entrou no aplicativo e curtiu e curtiu o post do cara lá na corrida dele e daí justamente quando ele estava correndo ontem ele foi morto com 4 tiros por uma pessoa desconhecida que não foi pega pela polícia então o que que tá sendo especulado nessa história isso certeza ninguém tem você sabe ele tava correndo alguém foi lá deu 4 tiros nele ele morreu a pessoa fugiu ninguém sabe quem foi a pessoa que atirou nele o que se está especulando é que o Budanove começou a estudar aqui o Budanove é o chefe do serviço secreto ucraniano da GUR e ele começou a estudar aqui os trajetos que o cara fazia correndo quando você corre você geralmente tá desarmado você não vai correr com arma então ficou assim o cara vai todo dia de manhã cedinho faz esse trajeto aqui de corrida legal bacana e isso daí é um prato cheio pro serviço secreto mandar alguém lá e matar o cara então o que estão dizendo o que aconteceu foi isso o serviço secreto ucraniano matou o cara no final das contas a gente não sabe não tem confirmação disso mas é o que tá todo mundo especulando em função desse like aqui que o Budanove deu no trajeto do do Rijitsky e isso aqui é uma lição pra questão de privacidade realmente importante se você é um militar evite dizer aonde você vai estar todo dia no mesmo horário correndo sem armas sem nada mesmo que seja na sua cidade a verdade é essa a Rússia é grande e tem aquela grande vantagem que eu falei pra vocês que é uma vantagem que os ucranianos tem na Rússia e que os russos não tem na Ucrânia que é o fato de que como os russos forçaram o idioma russo na Ucrânia por muitos anos muitas décadas existe uma população enorme ucraniana que fala russo fluentemente impossível distinguir o sotaque do ucraniano de um russo e do ponto de vista de biotipo eles são muito parecidos também então é muito fácil pra um ucraniano se passar por um russo o outro lado não é verdade os russos embora tenham o mesmo biotipo que os ucranianos e falem russo também basta alguém fazer uma pergunta em ucraniano que o russo não vai saber ucraniano e daí vai se enrolar vai ser detectado com muita facilidade então os ucranianos tem essa vantagem na Rússia os russos não tem essa vantagem na Ucrânia enfim aí começou um monte de piadinha coisa e tal tá aqui o Budanov vestido pra fazer um cooperzinho dele é montagem isso daqui evidentemente dizendo que não que isso quem imaginaria aqui a piada é a seguinte olha só o corredor lá de Krasnodar o Kirill Budionov tentaram botar um sobrenome russo no Budanov reportadamente estava próximo quando aconteceu a morte do deputado do vice-presidente do departamento de mobilização de Krasnodar que é o rapaz que também comandou o submarino o esportista disse que ele pessoalmente viu quando o russo tirou sua arma sua arma deu dois tiros de nove milímetros no próprio peito e depois disso cuidadosamente enterrou a arma jogou fora os cartuchos e deitou e morreu ou seja dizendo que ele se suicidou é lógico que não foi suicídio quatro tiros não tem como enfim as piadinhas estão circulando por aí botando o Budanov aqui como corredor pelo visto se você olhar aqui o perfil dele no Strava não corre nada essa semana não correu nada esse aqui é o general Oleg Yuriovich Tosokov ele teria sido morto no último ataque ucraniano que aconteceu ali na região de Berdyansk aqui está falando que não por enquanto são só rumores então tome seja cético e coisa e tal mas a gente já teve a confirmação de que sim ele foi morto aqui foi um dos ataques que os ucranianos fizeram aqui na região de Berdyansk algum tempo atrás e esse aqui era um centro que tinha tropas russas ali na região esse general estava lá e acabou sendo atingido e acabou morrendo mais um general russo aí que foi pra conta bom uma nova reviravolta aqui que aconteceu na questão daquele motim do grupo Wagner ou tentativa de golpe do grupo Wagner enfim o Budanov ele mesmo deu uma entrevista ontem para a Reuters é Reuters é isso aí Reuters em que ele explicou que o grupo Wagner chegou muito perto de tomar na verdade eles chegaram a tomar a base nuclear de Voroneg 45 chegaram a tomar a base eles não chegaram a entrar no compartimento onde ficam as armas atômicas mas a base já estava controlada por eles e o planejamento deles era justamente tomar posse de um pequeno grupo algumas bombas pequenas nucleares para aumentar o nível de problema escalar a temperatura ali na rebelião deles e segundo eles estão dizendo na reportagem eles não conseguiram isso por quê? porque justamente quando eles tomaram a base foi quando o Putin deu a negociação lá acertou a questão da negociação encerrou o assunto e coisa e tal sabe lá o que foi decidido neste momento mas naquele momento ali a expectativa do grupo Wagner era justamente pegar uma bomba atômica ali na região nessa base nuclear russa aqui e aí ele poderia ameaçar Moscou aí sim faria sentido porque é aquilo que eu falo para vocês uma coluna de 4 mil homens marchando em direção a Moscou eles tinham algum outro plano porque a verdade é que 4 mil homens não iam conseguir tomar a cidade de Moscou mas cara nem que não tivesse nenhum guarda em Moscou 4 mil pessoas não tomam uma cidade do tamanho de Moscou os civis armados dão conta de 4 mil homens em Moscou então não tinha lógica esse plano do Prigojin a menos que ele tivesse uma bomba atômica para jogar em Moscou aí sim ele poderia fazer uma chantagem legal com o Putin então segundo eles estão dizendo aqui o grupo Wagner teria seguido vocês lembram eles saíram aqui de Rostov-Ondon vieram aqui nesse sentido passaram aqui em Voronezh e aqui em algum lugar aqui está essa base de Voronezh aqui a base nuclear e eles teriam tomado essa base também enquanto uma parte seguia para Moscou a outra parte pegava essas armas aqui e chegaram muito perto segundo diz a parte aqui do Reuters então aqui tem a informação essa aqui é a base de Voronezh eles capturaram a base como um todo mas não chegaram a entrar no lugar em que tem as armas nucleares parece que tem havia uma uma proteção técnica uma trava qualquer é imaginado que exista isso dá para imaginar que não basta você chegar num lugar de armazenagem de arma nuclear chegar lá abrir o portão e tirar a arma imagina-se que tem um grau de segurança maior do que esse e aqui o artigo está dizendo que na entrevista exclusiva o Buda 9 falou que os soldados do grupo Wagner foram além eles chegaram a pegar a base nuclear lá naquela com a intenção de pegar uma arma uma pequena arma nuclear um dispositivo nuclear da era soviética de forma a ameaçar Moscou com isso aí sim a situação ficaria equilibrada porque como é que veja a Rússia não teria como responder a isso ia fazer o que lançar uma bomba atômica no grupo Wagner eles estão dentro da Rússia também ia prejudicar a Rússia de qualquer forma e segundo diz o pessoal aqui foi justamente nesse momento que o Putin resolveu acabar com a rebelião e negociar a paz e aceitar as demandas do Prigogin oferecer para ele ir para Bélaros e coisa e tal enfim ainda acho muito estranha essa história toda do Prigogin acho que a gente ainda vai ficar sabendo do que aconteceu nessa história toda mais para frente ontem a gente falou que a Ria Novost que é uma empresa de mídia na russa um canal de televisão russo muito importante lá do governo todos os canais de televisão na Rússia são do governo ela disse que o Putin se encontrou com o Prigogin no Kremlin no dia 29 de junho cinco dias depois da tal rebelião o Putin e o Prigogin teriam se encontrado em Moscou para discutir assuntos e coisa e tal e curiosamente a própria Ria Ria Novost no dia 29 de junho disse que o Kremlin não tem nenhuma informação sobre onde anda o Prigogin ou seja eles se contradisseram literalmente aqui tem uma notícia do dia 29 dizendo olha só a gente não sabe o Kremlin não sabe onde é que está o Prigogin e agora tem uma notícia do dia 10 de julho dizendo que no dia 29 o Prigogin estava dentro do Kremlin negociando com os russos lá e segundo diz aqui o general SVR que é um outro blogger que tem informações lá de dentro do Kremlin mas que o pessoal não tem muita certeza se é confiável mas ele está dizendo aqui que na verdade isso tudo é mentira que o Putin está colocando essa história da reunião para tentar dizer que tem controle sobre a situação que o Prigogin ainda é amigo dele e coisa e tal quando na verdade não é bem isso ele ainda está lutando para se manter no poder lá na Rússia ainda tem forças que apoiam o Prigogin dentro do governo é por isso que o Prigogin consegue viajar para tudo quanto é lugar fazer as coisas todas ou seja a situação ainda não acabou né enfim é o que eles estão dizendo aqui bom os russos ontem ficaram muito chateados com o negócio da Turquia né da Turquia ter aceito a Suécia na OTAN e também ter falado que o acordo de grãos vai continuar mesmo que a Rússia não aceite e também ter dito que a Ucrânia tem um lugar na OTAN enfim os russos estão muito chateados com a Turquia mas não só com a Turquia também aqui com a Rheinmetall que é uma indústria alemã de equipamentos de guerra ela está planejando fazer uma base uma fábrica uma grande fábrica na Ucrânia né e não só para atender a guerra mas também para o futuro imaginando que a Ucrânia quando for reconstruir o país né é o que eu estou falando para vocês a Ucrânia vai ser um país de muitas oportunidades nos próximos anos né e pega muito bem você ir para lá antes da guerra acabar é lógico que depois que a guerra acabar depois que a Ucrânia expulsar os russos do território vai ser muito mais fácil muito mais seguro mas quem chegar lá antes da guerra acabar vai acabar tendo um status muito melhor nessa situação né enfim vai ser um boom econômico muito grande porque certamente o ocidente vai ajudar na reconstrução do país e vai ter muita coisa para reconstruir lá né e aqui o Raibar que é um blogger militar russo está falando aqui que o local da construção da fábrica da Rheinmetall vai ser justamente aqui na região da Transcarpátia ali perto da Hungria e da Romênia né então se a gente olhar aqui no mapa essa região aqui se você olhar o mapa da Ucrânia essa região verde aqui grande aqui é justamente as montanhas Carpátias e tem essa região aqui que é Transcarpátia porque fica depois das Carpátias né então são algumas cidades aqui e seria nessa região aqui que eles estão planejando fazer essa fábrica segundo o Raibar já tem imagens de obra de terraplanagem lá na região onde eles estariam fazendo essa fábrica aqui na Ucrânia né então realmente uma excelente notícia Shornotsiv seria nessa cidade aqui aqui que eles estariam planejando construir essa grande fábrica de equipamento militar mas também de outros equipamentos mecânicos grandes ali na Ucrânia né aí ele está falando aqui que várias contas pró-Rússia estão reclamando essas fábricas que estão sendo construídas na Ucrânia não só a Alemanha mas também a Turquia anunciou recentemente aliás foi mais um ponto que os bloggers russos estavam reclamando que a Turquia também avisou que vai construir uma fábrica de drones dentro da Ucrânia já está construindo já está preparando a fábrica e justamente nessa região oeste da Ucrânia também e aí muita gente está falando que a Rússia vai simplesmente atacar essas fábricas e vai destruir essas fábricas e ele está falando vai atacar com o que? já está mais do que claro que com sistemas Patriot e defesa a Rússia não consegue atingir nada na Ucrânia consegue atingir alvos civis atingiu o Lviv outro dia matou um monte de gente muito triste mas por quê? porque Lviv não é um alvo militar não é um alvo protegido não é algo crítico para o exército ucraniano então não estava protegido com o Patriot e à medida que o tempo for passando quando essas fábricas começarem realmente a sair do chão certamente você vai ter defesa antiaérea ali para evitar qualquer coisa então não tem risco nenhum no final das contas é só mesmo isso aqui só mostra mais uma vez o que a gente está percebendo que é cada vez mais o Putin está isolado está sendo visto como fraco nessa história está perdendo espaço olha só uma informação aqui que a gente não tem muita noção de o que está acontecendo exatamente mas na fronteira do Oblast de Sumy que fica no nordeste da Ucrânia dessa área aqui Sumy está aqui essa área aqui é uma área que já esteve já chegou a ser invadida pelos russos no início da guerra os russos foram expulsos daqui naquela época e agora os ucranianos estão recomendando a evacuação de todos os civis nessa área aqui da fronteira até 5 quilômetros aqui da fronteira com a Rússia e a gente não sabe o que está por trás disso se os ucranianos estão planejando fazer um ataque aqui se os ucranianos temem que os russos façam um ataque aqui se tem algum outro tipo de operação especial circulando por aqui se é medo de infiltrar dos russos tentando vazar a fronteira aqui enfim a gente não sabe o que é exatamente essa faixa de exclusão mas isso é que foi determinado pelo governo ucraniano e bom vamos falar sobre a questão da OTAN que está acontecendo hoje começou o encontro lá em Vilnos na Lituânia chegou aqui o Biden chegou no aviãozão dele então o encontro vai ter mesmo chefes de estado todos lá em Vilnos vai estar a Alemanha França Inglaterra a galera toda inclusive o Biden chegou ali na Lituânia e já tivemos uma boa notícia lembra que eu falei para vocês que o próprio Zelensky falou olha só eu só vou para Lituânia só vou para Vilnos se tiver notícia da entrada da Ucrânia na OTAN se não tiver nem precisa me chamar eu não vou querer viajar para lá para ficar ouvindo outras coisas eu quero a entrada da Ucrânia na OTAN e daí o Stoltenberg anunciou que o Zelensky vai de fato estar no encontro da OTAN que está acontecendo hoje e amanhã lá em Vilnos na Lituânia isso significa que alguma coisa vai ter mas a notícia pode não ser tão boa quanto a gente esperava bem o que que disse o Stoltenberg que vai ser proposto um plano para a Ucrânia entrar na OTAN ou seja vai ser colocado esse plano para a Ucrânia entrar na OTAN excelente ótimo isso alguns estão falando em retirar uma fase chamada MEP que é uma fase preliminar de aceite coisa e tal vamos ver qual vai ser esse plano a gente não sabe ainda só que tem gente dizendo nessa reportagem que eles estão falando isso eles concordam em acelerar o processo de candidatura da Ucrânia mas eles querem que todos os países da OTAN aceitem o convite para a Ucrânia entrar então o que que significa isso normalmente para você entrar para a OTAN você tem uma fase em que você faz o convite e daí os países aceitam o convite e aí inicia o processo para você entrar na OTAN aí tem essa fase de MEP coisa e tal e quando tiver tudo pronto aí você tem novamente uma nova votação todos os países têm que concordar para você entrar na OTAN essa é a fase que estava a Suécia e a Finlândia que entraram agora eles tiveram uma fase MEP muito rápida por quê? porque eles já vinham usando o equipamento da OTAN há muito tempo já estavam todas as forças armadas desses países já estavam no padrão a OTAN há muito tempo mas a verdade é a seguinte a Ucrânia também já está usando agora muito do equipamento da OTAN meio que as pressas e coisa e tal no meio de uma guerra e coisa e tal mas eles têm a enorme vantagem de estarem usando efetivamente equipamento da OTAN numa guerra contra a Rússia para para pensar esse é o objetivo da OTAN no final das contas a Suécia a Finlândia e até a Alemanha a França tem um monte de equipamento lá fez um monte de teste fez um monte de simulado mas lutar contra a Rússia mesmo nunca lutaram a Ucrânia tem isso de fato e segundo estão dizendo parece que vão condicionar o aceite da inscrição do pedido de inscrição da Ucrânia na OTAN a um aceite de todos os países da OTAN o que basicamente significa negar isso a Ucrânia por quê? porque a Hungria não vai aceitar até a Turquia falou que acha que está ok geralmente a Turquia e a Hungria são os países mais resistentes mais pró-Rússia que tem ali na OTAN então a Turquia já falou que ok mas a Hungria muito provavelmente não vai aceitar isso daí e daí mais uma vez a Ucrânia vai ficar sequer iniciar o processo de entrada na OTAN então o Zelensky lançou uma mensagem aqui dizendo que nós valorizamos nossos aliados nós valorizamos a segurança conjunta dos nossos aliados mas que sempre estamos aptos sempre estamos abertos para conversas a Ucrânia vai estar representada no encontro da OTAN lá em Vilnos porque é sobre respeito mas a Ucrânia também merece respeito agora no meu caminho para Vilnos recebemos sinais de que o palavreado que está sendo discutido sobre a Ucrânia e eu gostaria ou seja esse palavreado ele não falou exatamente o que é mas é isso que eu falei para vocês que a OTAN vai tornar o processo mais rápido mas para começar esse processo vai requerer o aceite de todos os países membros então esse que é o palavreado que ele está achando preocupante porque lógico a Hungria não vai aceitar e daí ele fala aqui que eu gostaria de enfatizar que esse palavreado sobre o convite para se tornar um país membro não sobre a Ucrânia se tornar membro é aquilo que eu falei primeiro você tem o convite é a primeira fase aí você tem todo um processo para o país se tornar membro e só mais adiante que ele efetivamente se torna membro aí para se tornar membro todo mundo sabe tem que ter o acordo de todos os países e ninguém espera que isso aconteça enquanto tiver a guerra da Ucrânia enquanto a Rússia estiver no território da Ucrânia só depois disso mas a Ucrânia esperava pelo menos que o convite fosse aceito não tem precedência é um absurdo quando o tempo esse período para o convite da Ucrânia não é nem definido eles não dão nenhum prazo ele está falando tudo bem não precisa aceitar o convite hoje mas dá um prazo para você aceitar isso daí e ao mesmo tempo algumas palavras vagas sobre condições adicionadas para convidar a Ucrânia parece que não está pronta para convidar a Ucrânia ou então e nem para fazer a Ucrânia membro da aliança isso pode ser para manter uma janela de oportunidades para barganhar essa entrada da Ucrânia na OTAN com a Rússia e para a Rússia isso é uma motivação para continuar a sua guerra de terror incerteza é fragilidade e eu vou conversar com os líderes abertamente sobre isso no encontro ou seja o que ele está dizendo é possível que os países da OTAN não queiram dar essa entrada da Ucrânia na OTAN agora justamente para ter nessa carta para negociar com a Rússia alguma coisa sobre a guerra mas como Zelensky está falando negociar com a Rússia é inútil isso só vai mostrar fraqueza para eles a Rússia encara negociação como fraqueza então não adianta esse tipo de coisa esquece isso o negócio é partir mesmo a gente tem que tirar a Rússia da Ucrânia não tem outra alternativa ou seja vamos ver o que vai acontecer o Zelensky vai conversar com os líderes da OTAN os sinais estão dados mas vamos ver qual vai ser o resultado final enfim outra coisa interessante que eu acho que vale a pena notar sobre isso é o fato do Zelensky ter feito esse recado publicamente por que ele fez isso publicamente? porque ele sabe que a grande força que a Ucrânia tem hoje é justamente o apoio popular nos países da OTAN e nos Estados Unidos então nos países da Europa e dos Estados Unidos principalmente os países da OTAN então ou seja ele sabe que fazendo esse apoio público isso vai resultar em pressão sobre os líderes lá na OTAN para tomarem uma decisão mais incisiva nesse sentido vamos aguardar o resultado nos próximos dias bom fora isso tem boas notícias também tem a notícia de que a França vai transferir mísseis de longo alcance para a Ucrânia é o equivalente do Storm Shadow francês mas que tem um alcance de 300 km então excelente notícia o Storm Shadow inglês chega só a 150 km antes o francês vai mais longe vai ajudar a Ucrânia nesse aspecto também aqui os alemães prometeram mais uma grande ajuda aqui em termos de equipamentos lançadores Patriot Marder Leopard um monte de outros equipamentos aqui justamente para apoiar a Ucrânia então excelente notícia também o governo norueguês aumentou de 2.5 bilhões para 10 bilhões de crônia ou seja mais ou menos 1 bilhão de dólares o apoio militar financeiro que a Noruega está dando para a Ucrânia e a outra excelente notícia foi que a Turquia ontem aceitou a entrada da Suécia na OTAN havia um questionamento se ia aceitar se não ia aceitar a Turquia queria a entrada dela na comunidade europeia não está claro se isso foi acertado é possível que sim que tenham dado alguma facilidade para esse processo mas além disso também tem um outro aspecto que é a Turquia ela quer comprar os caça F-35 americanos e os americanos botaram como condição eles aceitarem a Suécia na OTAN para esse tipo de coisa pode ser que isso daí seja realmente o caminho a notícia boa nessa história como eu falei é justamente que a Turquia está firmando um lado está indo para o lado do ocidente e isso é uma coisa positiva porque justamente era um dos países que estava no meio do caminho estava meio indeciso e está indo para o caminho correto à medida que o Putin mostra fraqueza cada vez maior lá na Rússia a tendência é que cada vez mais os países neutros tendam para o lado correto para o lado do ocidente é lógico os bloggers militares russos ficaram muito chateados com a Turquia de novo já é uma semana de choro russo sobre a Turquia nas redes sociais e curiosamente até o comandante do exército brasileiro vai para a Alemanha para tentar reverter o veto e viabilizar o blindado Guarani olha que coisa vocês sabem como o Brasil não está aceitando ajudar a Ucrânia a Alemanha vetou que o Brasil usasse determinadas peças alemãs nos seus blindados e em outras também na Embraer e coisa e tal e está muito certo tem que proibir mesmo porque afinal o Brasil está querendo ficar do lado da Rússia não pode isso então parece que o comandante do exército vai lá para a Alemanha para tentar reverter isso eu não sei até onde vai essa discussão eu espero que isso acabe com o Brasil vendendo o blindado Guarani para a Ucrânia como a Ucrânia solicitou a Ucrânia solicitou um determinado número de blindados Guarani como ambulância e quem sabe isso não sai quem sabe não é um primeiro passo para vencer essa resistência que tem dentro do exército brasileiro que aparentemente todo mundo ali chupa a pau do Putin todo dia lá no exército brasileiro a impressão que dá é essa enfim quem sabe isso não é uma mudança de direcionamento nisso daí seria algo importante obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de 1,99 reais clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela e vantagens e vantagens e vantagens e vantagens